E aí galera? Beleza? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui diferente Estamos no site onde tem vários jogos Tudo jogo feito, sei lá Tudo jogo sem noção Você tá gravando o monitor certo? Tô, a gente já fez esse vídeo, só que A gente já escolheu jogo diferente Você tem certeza? Tenho certeza, agora eu tenho certeza Quero jogar aquele Qual? Aquele ali ó Então aí ó, primeiro jogo sem noção que a gente viu aqui Pronto, começou então Então aqui a gente tem que dar o nosso nome Qual vai ser o nome? Mas você nem sabe do que se trata o jogo Mas é um aquário Tá bom Single player Por que não multiplayer? Eu não sei O que que a gente... Um gato? Você não parece um gato? O que a gente tem que fazer? A gente tem que desviar das coisas que caem Ele tem que comer isso aqui? Ai! Por que tudo você pensa que tem que comer? Ué, porque a laranjinha é pequena Você parece que tem que comer Ai, depois que eu falo que ele é gordo E eu que sou Eu que sou ruim, né? Pega a bolinha Vai! A bolinha tá te fazendo de boa O que que é esses ouriços do mar? Opa! Olê! Eita, assim, mãe Ó, boa, né? Eita, uma música sinistra Essa que abriu outro jogo Falei pra você Tá me botando aí, jogo Deu uma vez Ai, ai, ai Será que essa bolinha vermelha vale mais ponto? Ai! Uhul! É, esse aqui, gente Ah, esse daí é fã de bird What the fuck? Doritos? Que merda é essa? Eu quero de novo Pega um natinho Não Bati o record Uhum Que é o melhor no Flappy Bird Que é o melhor no Flappy Bird Que merda é essa, gente? What the fuck? Uau Oh, merda! Pega o refrigerinho Você já viu isso aí, mãe? Vai Por que apareceu Snoop Dogg ali? Não sei o que Você pegou a cor essa Ah, deu o Lé no No Luminati Que é isso? Uhul Você tá roubando, morrinha Tô Ah, morre Então tá Foi com a testa O refrigerinho é OP Esse é o jogo mais idiota Que eu já vi Ah, eu tava bugado Que isso? Mais rápido que o Sonic Ah, vai fazer o record Que roubado Que da hora Que da hora Nossa, os bonequinhos Nossa, o Mato Que rapaz Saitinho Que mó da hora Tá um tiro de você A gente tá contra ETs, Mony ETs? Oh, meu Deus Eu sou um ET Não, sou robô É o robô, é o robô ED O robô ED Tá dominando o mundo Meu Deus, você vai morrer Ixi, eu sou muito bom Olha os reflexos Olha os reflexos Você vai ficar parado Vai embora pro quentinho E se o mapa não tiver quentinho E lá se foda Aê, cai pra fora do mapa Não dá Não dá Você tá morrendo Você vai perder a sua vida Não E, amor Vamos rir Ai, meu Deus Meu Deus Não foi uma boa ideia Ficar no campo Aê, vamos manchar O resto do mapa Vai Mais um tiro Você morre, morri Ai, morri Nossa Só fiz o triplo Tá, vamos pro último jogo de hoje Bom, gente Pro último jogo Vai ser o que sobrou Do vídeo de ontem É, porque a gente tinha gravado ontem E aí só gravou um jogo Os outros não gravaram Então tá aí um joguinho de terror Mó da hora Então assim Põe isso aqui no finalzinho Não, acho que no finalzinho Eu já finalizei aquele vídeo lá, né Bom, gente Então se você gostou Desse tipo de vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo E a gente traz de novo aí, beleza? A gente finalizou o vídeo no outro Tchau Tchau Mas isso porque é uma menina, parece Nossa, casa feia, hein É sempre assim, né Senta aqui Tem a porta da felicidade E a porta do desespero Qual a gente vai escolher? É a porta do roda-roda Jequitinho Vamos escolher a do desespero mesmo Do Sérgio Malandro Nossa, que casa bosta Parece um presídio Como abre? Não dá pra ver, mãe Ah, o jogo só a gente se toma susto Muito legal, meu cabelo Ele tava metade com lado, metade com lado Não posso fazer nada Ah, não Vai acontecer terror Vou embora Não vai, não Vai sim, vai aparecer uma música Não, você não tá ouvindo Vai acontecer terror Vai acontecer terror Feito pra frente Eu não vou Me dá, me deixa jogar Não pode? Ai, que susto Que isso? É um caju Parece um pimentão Que bosta É sério? É sério Mas ficou a minha dele Finalmente, né? Salvou o jogo Que bom que você salvou, né? Porque foi bem difícil, né? Chegar nessa parte Tá quebrado Não, tá mexendo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Acho que é isso Os monstros desses jogos são os melhores Não, não quero Eu quero saber por que a gente tem vida Não sei Que bosta Que bosta Que bosta Isso que você quer dizer, né? Tchau 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 Tchau